Karina, me fala uma coisa, como é que você chegou no Porta dos Fundos? Porque eu conheci você aqui, mas você já faz coisa muito antes disso, né? Sim, eu era do teatro, na verdade, o Porta foi a primeira coisa de vídeo, assim, que eu fiz. Eu vim... Vai começar, hein? Vou pegar o podcast também. Vai. Aos poucos, aqui. Mas o Porta, foi isso, eu era do teatro, fazia muita coisa de teatro, já tava fazendo peça direto, de comédia. Aí, na época, foi bem uma época que a gente sabe como é, né? Começa a fazer muita coisa, comecei a ganhar prêmio por conta das coisas do teatro, aí eu acho que deu um boom, e aí o Porta colocou em todos os lugares, estamos procurando pessoas novas. Aí eu achei que eu nunca ia passar, mas aí mandei material. Ah, você fez teste? Fiz teste. Fiz teste com um bando de gente. Foi muito louco, assim, teve um dia que eu cheguei, assim, que já estavam selecionando, eu acho que por perfil, eu cheguei e tinham duas meninas iguais a mim, tipo, eram loiras. Sabe, brancas, magras, assim, de cabelo curto, na época eu tava de cabelo curto. Aí eu fiquei olhando e falei, fodeu. Tipo assim, não vou pegar nunca. Mas aí peguei, fiquei feliz. Ai, que foda. Tá legal. E eu acho que você tem a cara do Porta, velho. E quando eu te via, eu falava, porra, tu é perfeita pra estar aí. Ah, eu gostava muito de trabalhar aqui. Aqui é muito legal, né? O clima é muito bom, as pessoas são muito massas. Volta quando? Algumas, algumas. Volto. Não, tô agora... Foi bom também ter saído pra fazer outros trabalhos. Eu acho que o fato de ter sido meu primeiro trabalho, de audiovisual, o que foi maravilhoso, porque aprendi muita coisa aqui, também me deu vontade de fazer outras coisas, né? Tipo, também na comédia, mas fora da comédia também, eu acho que é que vocês dois trabalham com humor de uma maneira mais geral, né? Em todos os campos do humor. E como o meu é mais focado em atuação, acabava que no Porta eu só era chamada pra coisas de comédia. Hum, entendi. E eu queria também experimentar outras coisas, sabe? Aí foi meio que nesse lugar. Porra. Tá se cadendo todo aí. Aí foi uma viagem, enfim. Aí hoje, tipo, agora quando a gente se esvarrou em outro trabalho e tal, e eu fiquei pensando... É... OBS pode falar isso? Pode, pode, pode. Eu acho que se Deus quiser, pode. Mas lá no programa foi muito louco, porque eu também me reconectei com uma coisa de comédia, que eu não... Eu acho que quando eu saí do Porta eu busquei outras coisas, sabe? E aí voltar pra ali, ter num antro que tá muita gente na comédia, também foi muito bom, sabe? Uma outra onde você pode também passar é o teu trampo. Sim. É o você, é o você. Aham. Eu fiquei pensando, cara, é muito louco, né? Porque mesmo que a gente saiba ao longo do tempo que a gente pode ir expandindo, tem uns momentos que a gente quer fechar também. Eu não sei se vocês têm essa sensação, se é um papo muito rico, mas tipo... É isso, tipo, na faculdade eu queria fazer tudo. Expandiu. Eu queria fazer várias coisas, porque eu fiz faculdade de artes cênicas também, de atuação. Aí eu queria fazer tudo. Eu entrei no Porta, aí de repente eu queria fechar na comédia. Aí saí do Porta querendo abrir. Aí agora, sabe? Tipo, como a gente acha que chegou num limite num lugar assim e tomou papo profundo. Muito bom.